E no vídeo de hoje a gente vai jogar Na verdade a gente não vai jogar nada A gente vai assistir uns GIFs Que foram feitos ao contrário Aqui nesse Bati no meu boneco Eu vi o casal de nerd fazendo E eu fiquei com uma puta vontade de fazer também Só que com os novos né Quando eu percebo que acordei atrasado Eu lá em Ribeirão Preto era muito assim Eu acordava desse jeito Saia empurrando meu pai, minha mãe, meu cachorro Pegava o pão com o presunto e ia correndo pra escola E chegava atrasado e tinha que voltar pra casa Entregue especial Ah que isso O coelhinho ele vem de costa Pra trazer um biscoito pro bebê Meu Deus, olha essa reação do moleque Um biscoito, pai O papa colocando a mesa E com vocês O almoço papal Colocar a mesa é fácil né papa Agora eu quero ver você multiplicar os pães E transformar água em cachaça Nova arma da polícia O que? O que? O que? O que? É uma caçamba de lixo na real Vai lá caçamba Eu escolho você Subindo com estilo Olha só Ele dá uma de Michael Quando a água tá muito gelada A água tá tão gelada Que ele simplesmente voltou Não, não Nessa água não Gelada pra caralho parceiro Eu não quero Não, imagina na real Tipo os caras lá trabalhando Dia e noite Trabalha 17 horas por dia Pra chegar um cachorro Filha da puta E ficar tirando as coisas de seu No caminhão Ô desgra... Esse é fera aí bicho Ô fera O que é isso? O Wingardium Leviosa Harry Potter usando seus poderes Pra problemas comuns na vida Ne Leviosa Wingardium Leviosa Olha só Olha só Curiosidade aí pra vocês É assim que são feitos os macarrões parafuso Eu poderia ficar vendo isso o dia inteiro Não quero mais você não Eles apertam Aí olha a cara da maluco Não, isso daqui é gordo demais Eu não quero Olha só Lulu Santos Mitando Eu sou uma diva Eu sou uma diva Tchau pra você Volta aqui Que... Ela pegou E voltou O que que foi? O que que foi isso? Pera que eu não consigo nem entender o que aconteceu na real Pera Ela tava... Ah, ela tava descendo Não, ela tava subindo Não sei Não sei Minha mente bugou agora Pô, a senhora tem 87 anos Não vai subir pelo corrimão da escada Volta Coisas que se encaixam perfeitamente Uou Ah As meninas me dizem muito isso também Ah lá Eu sabia Ela se arrependeu Ela vai voltar Elas tão voltando lá pro cenário Olha só a senhora A gente só vai fazer entrevista Se for no cenário original Aí elas voltaram E ela falou Eu trabalhava mesmo na assembleia Eu passava o ponto e ia embora Não Não Eu não gostou de tua comida Indo buscar o tompeu Pesquisadores criam o carro tão leve Que pode ser empurrado ladeira acima Com uma mão só Eu tô lembrando que eu tava vendo ao vivo O programa dela Não sei porquê Não me perguntem porquê Que eu tava assistindo Ana Maria Braga E agora eles invertem E a história fica totalmente diferente O carro é tão leve Que Ana Maria consegue empurrar ele ladeira acima Sozinha assim Sem ajuda do louro Genial Esses engenheiros de hoje em dia Tão merecendo cada vez mais O prêmio Nobel da paz E pra finalizar Quando eu tô saindo de casa E percebo que esqueci o fone de ouvido É mais ou menos isso Você volta da onde você estiver Mas você não sai sem o fone de ouvido Galera então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se quiserem mais episódios como esse Comenta aqui E também estoura o like aqui embaixo Na moral Também me sigam em todas as redes sociais Que estão aqui embaixo E é isso Beijo pra vocês Até amanhã E tchau